Aqui vamos mostrar a arte de pescar, no rio, na lagoa, no pesqueiro, é isso aí. Correndo trecho por todo o Brasil, pra descobrir o melhor lugar, até em alto mar. E se a natureza, isso é, Fichitur. Bom dia amigos, Fichitur hoje em um local totalmente diferente, pelo menos pra nós. Nós seguimos aqui pra cidade de Piracicaba, a convite aqui do meu amigo Toneca, Toninho aqui. Proprietário do pesqueiro São Benedito, mais conhecido como pesqueiro do Toneca. Chegou na cidade aqui, só perguntar onde é o pesqueiro do Toneca, todo mundo conhece. Pesqueiro muito bacana, lagos aí de pequeno, médio, forte. Mas me falaram que aqui, ó, as porções aqui da cozinha são nota 10. Vale a pena vir conferir. Gostei de São Paulo, segue pela rodovia Bandeirante Saianguera. Saída pra Piracicaba, pega Luiz de Queiroz. Antes de chegar na cidade de Piracicaba, você vai pegar a Avenida Independência até o final. Avenida São Paulo, Laranjal Paulista, chegou na porta do pesqueiro. É muito fácil, primeira vez eu vim super rápido. Dia chuvoso, chegou aqui, uma chuva danada. E pelo jeito vai chover o dia inteiro. Lago principal do pesqueiro. Tambacus, Patingas e Pincaxaras. Vamos tentar fazer um mesclado aí, um pouco de cada espécie, pra mostrar pra vocês o potencial aqui do pesqueiro do Toneca. Já montei minhas tralhas, tô com o Saulo hoje. Já bati um papo com o Toneca, peguei umas dicas aí, ó. E vamos pescar. Bom dia, pessoal. Aí o Marcel fez a abertura do programa. A gente vai começar aqui com o pãozinho flutuando. Vamos arremessar ali, ó, onde os tambas tão subindo. Vamos fazer o primeiro arremesso do dia aqui. Vamos dar uma molhadinha no pão pra fazer um pouco de peso? Vamos lá. Olha lá, já acertaram o pão, ó. Olha aí, ó. Comer o pão. Vocês viram que não vai ser brincadeira aqui, galera. Bora pescar aí, vamos lá. Segundo arremesso, diminui o pão, vamos lá. Aí, ó. Já foi e esse engatou. E hoje a brincadeira aqui no pesqueiro Toneca vai ser boa demais, galera. Olha aí, ó. Que beleza. Beleza. Vocês viram aí dois arremessos. Um levou o pão inteiro. O Marcelo, diminui o pão. Eu coloquei um pedacinho só de pão. E aí não teve jeito, ó. Anzolzinho, chinu número nove. E um pedacinho de pão só, ó. Sem farpa, hein, galera. Sem farpa. Sem farpa, não acostumado. Olha aí. E aí, ó. Olha o tamanho do tamba, galera. E aí, ele vai brigar ainda. Olha aí, ó. Ah, muito bom. Pesqueiro Toneca, muito bom. Aí, galera. O peixe está se rendendo aqui, ó. Seu Toneca vai dar uma força pra nós aqui. Seu Toneca, dono do pesqueiro. Está aqui do nosso lado aqui, nos acompanhando hoje na matéria. E ele que vai nos ajudar aqui hoje o dia inteiro. Olha aí. O peixe já está cansado. E aí, seu Toneca. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá no chão pra não machucar, né? Cara, isso. Aí, ó. E aí, bonitão. Olha aí, galera. O tamanho do tamba. Muito bonito. Bora pra água. Já está cansado. Segundo arremesso do dia, hein. E isso aí. Bora pra água, bonitão. Aê, beleza. Bora pescar que hoje vai ser show. É, meus amigos. E a chuva não para, hein. O braço de caba está desde as 7 horas da manhã chovendo. Agora está gaiando só. Peguei uma salsicha. A minha vara bem no cantinho. Arremessei a salsicha quase no barranco ali na lateral. Bem no capim mesmo. Foi tempo de vir pra cá. A vara estava bebendo água, galera. Eu sei que fosse um pintado. Tem muito pintado aqui, né? O boneco. Mas é um tambinho aqui, ó. Comedor de salsicha, eu cheguei lá. Brabo. Tambinho é com comedor de salsicha. Olha aí. Será que é bom? Equipamento médio pesado aqui. Uma penha internacional. Pra tentar pegar um peixe de couro, um pintado. Aí acaba entrando também. Então, ó. Acabo trazendo ele um pouco mais fácil. Um equipamento muito bom. Carretilha é muito boa. Meus amigos da Penra, Iba, de Rio Claro. Daniel, Felipe. Parceira do Fichentour aí há mais de 4, 5 anos, ó. Todas as pescarias aí da gente sempre tem uma carretilha da Penha aí. Peixinho chegando aqui. Olha que beleza. Peixinho gordo, hein? Mas é gordo, gordo, gordo. Azulzinho sem farpa. É só virar aqui que ele sai, ó. Já soltou. Olha que é brabo esse peixe. Vamos parar? Vamos parar? Vamos? Mostrava o tempo pessoal. Achei pequeno ainda. São 66 quilômetros aí. Mas brigou demais. O peixe aqui é muito forte. É um peixe largo, um peixe gordo. Um peixe muito bem tratado. Nadadeira inteirinha. O rabo também inteiro, sem corte. O peixe briga muito mais, né? Olha que tá bravo aqui. Tá apanhando. Vai embora que você tá muito bravo com o meu gosto. Vai embora. É isso aí. A água tá muito mexida. Choveu muito. Temperatura caiu. Pressão deve ter mudado. O peixe deu uma parada. Mas aos poucos a gente vai tentar fazer o peixe subir de novo. Vamos começar a tentar com massa, com salsicha, com goiaba que tem muito aqui. Acerola. Vamos tentar. Vamos atrás do peixe que não tá fácil não. Mas vamos lá. É isso aí. Olha aí, ó. Colocamos uma salsicha agora de fundo. Os peixes deram uma descida aí. Parou de bater em cima um pouco. Colocamos uma salsicha de fundo aí, ó. Entrou um tamba bonitinho aí, ó. E beleza. E se eu sair aqui pra mostrar pra galera, olha aí. Olha aí. Olha aí. Comedor de salsicha, ó. Olha aí, galera. Belo tamba. Pesado. Bora pôr ele na água de novo. Pra dar alegria pra outro pescador aqui. Vamos fazer uma rampinha aqui pra não machucar ele, ó. É isso aí. Bora pescar. Meus amigos, a chuva até que enfim deu uma paradinha, eu vim aqui pra lateral do lago Gonçalo, que os peixes estão comendo bem encostado no capim, porque esse lago se pesca de uma margem, a outra margem não se pesca, ela mata, fechada, então o peixe normalmente encosta bem perto do barranco lá, nós vemos aqui bem na lateral, eu arremessei um pãozinho bem pertinho do capim, me deu dois minutos, bocou na veia, afundou, levou tudo pra baixo, mais um aqui na ponta da linha, pesqueiro do Toneca, Piracicaba, o telefone está aqui no vídeo, pode entrar em contato, vê os dias que pesquero, abre o horário, pode vir pra cá que é pescaria garantida e muito peixe grande, só peixe bom na ponta da linha, está chegando mais um aqui, então também é bom usar lá, e forte demais, o peixe é muito forte aqui. Belo tambacu, hein? Belo tambacu! Belo tambacu! Belo tambacu, por favor, dá uma força pra mim aqui! Belo tambacu, já no pastaguá, hein? Belo rebond, olha meu carinho! pesado, pesado, hein? Peixe pesado! Olha aí! Dá uns 18, quase 20, quase! Olha aí galera, tamanho do tambacu, aqui ó, pesqueiro Toneca, mais uma opção de pesca aí pra você, do fichetor! Olha o cachorro querendo aparecer também, vem cá, vem aqui! Tá com vergonha, né? Aí galera, ó, belo tambacu, soltar ele aqui devagarzinho, brigou muito tempo e tá desse jeito aqui. Devagarzinho, foi embora! Apanhei pouco do peixe, normal, vamos atrás de outros! Hoje, pessoal, a gente tá usando bastante isca diversificada aí, e agora acabou de bater, ó, na massa carnívora de fundo. Bateu e não quis saber não, foi embora! É um tamba, não é do padrão que ele tem aqui, que tem tamba muito grande aqui, aqui tem tamba de 30, 35 quilos, é um tamba menor aí, bateu na massa, mas briguento, muito briguento! Os peixes daqui são muito saudáveis, briga demais, muito bom! Faz a diversão do pescador! Aí, ó, pequeno e valente! Ó, ó, aí galera, não foi dessa vez, estourou, vamos atrás de outra! Aí, ó, vamos lá, né, persistente, na pescaria é tudo! Estourou, a gente falou e arrumou de novo, colocamos de novo a massa de fundo, bateu o outro! É isso aí, ó! Pescaria é assim mesmo! O peixe também tem que ganhar, né? Não é só a gente! E tem dia que pra ganhar do peixe tá difícil, hoje tá complicado! mas é isso aí, vamos lá! Vamos ver se a gente tira esse daqui agora, né, se não estoura de novo! Tá brigando muito! Pescaria é muito boa, show de bola! Pescaria é quase cortando aqui, mas os peixes daqui tem muita resistência, eles chegam aqui e vão embora de novo! E aí, ó, peixe briguento! Bora soltar ele! Aí, ó, peixe briguento! Bora soltar ele! Aí, ó, foi embora! Foi embora! É isso aí! Ei, a minha outra vara aqui, ó! Ó, ó! Oi, garota! Vamos lá! Aê, beleza! É isso aí! Dois tambas seguidos aí, ó! Vocês estão acompanhando, acabei de soltar! E a outra envergada aqui, ó! Beleza! Vamos lá! Mais uma briga aí, galera! Tá ficando bom! Tá ficando bom! Tava muita chuva, agora parou, olha o sol que tá! E os peixes agora resolveram atacar! Em cima, embaixo, do lado! Onde põe, eles atacam! Olha aí, ó! E tá briguento, tá briguento! Essa daqui, a gente arremessou um pãozinho flutando lá perto da margem! Tava aqui na poita, tava soltando outro peixe, quando eu olhei, a boinha que a gente coloca antes do pão, tinha afundado e a varinha já tava embicada! É isso aí, ó! E briga, e briga, briga, briga! Pesqueiro bom demais! Muito peixe grande! Muito tamba grande! E tem pintado também aqui, nós estamos tentando pegar, capturar um deles pra vocês verem, que também tem muito grande, muito! Eles estão comendo em cima, mas não estão batendo na isca! Já acertaram três vezes o peixe que o Márcio colocou ali em cima, mas ainda não conseguimos capturar nenhum! Mas até o final da tarde, com certeza, vai ter um aí pra telinha! Vamo lá! Esse tá brigando demais! Briga, briga! Eeeh! bichão que bonitão tá bravo ainda brigou brigou ainda, tá bravo brigou brigou bastante e é isso aí, o tamanho do bichão pesadão galera deu trabalho vamos lá bora para a água que ele cansou e eu também vou voltar devagarzinho aqui mais nada mais um tomzinho flutuando lá na margem do outro lado lá ó olha o resultado tomzinho flutuando na margem e mais um tamba bonitão aí ó olha olha aí ó olha o resultado do pão flutuando aí ó hoje tá batendo muito no pão flutuando e só tamba de respeito vamos colocá-lo na água de novo ele tá meio bravo aqui ó ele vai sair nervoso isso aí bora pescar tá se aproximando já do final do dia o peixe o peixe hoje resolveu não comer a ração não teve jeito não subiu na ceva mas ele tá na superfície ele tá com a salsicha ele tá atacando muito bem o pão hoje então a gente deixou a cevadeira de lado a gente tá fazendo a pescaria com o pão flutuando arremessando na outra margem é o que tá pegando o peixe começou o pão no meio da galhadinha lá o pão acaba ficando entre as galhadas ali é só esperar que ele vem por baixo e leva o pão essa é a pescaria hoje aqui no pesqueiro não tem jeito quando o peixe não quer comer a ceva não adianta insistir na cevadeira vai sobrar ração no lago vai fermentar vai estragar a água deu dez copadinhas o peixe não subiu parte pra outra pescaria vai pescar também a água no fundo esquece a ração e o pão aqui hoje deu certo mais um tambacu aqui tá chegando aqui não é um peixe muito grande mas sempre valente sempre muito forte aí o peixe chegou aqui asol bem na beiradinha do mês devagarzinho vou passar agora assim que eu gosto calma peixe brabo calma até soltou um anzol já tá aqui ó então vai pro pequeno pra médio aí forte demais peixe valente aqui valente e aí mais um pra completar aí nosso programa e tá brabo aí bate não rapaz do céu para vai embora tem condição não dá peixe aqui é muito forte é muito saudável tá batendo peixe vamos pegar mais um vamos lá eu saí lá do lago principal dei uma esticadinha aqui no primeiro lago do pesqueiro um lago bem menor que aquele peguei um pouco de ração muita tilápia grande teve umas manchas pretas no lago olha peguei um pedacinho de pão no meio do lago o pãozinho ficou ali dez segundos na superfície é uma explosão que jogou água pra tudo quanto é lado aí ó mais um tambacu aqui ó achei é mais um tamba segundo o toneca proprietário aqui nesse lago aqui além de dezenas e milhares de tilápias que tem aqui que é forrado ele tem aí umas trinta cabeças de tambacu até vinte e cinco quilos e uns quinze pintados bons também esse lago então alguém aqui às vezes dá uma paradinha lá em cima vale a pena descer aqui pra dar uma brincada ó peixe forte do mesmo jeito pelo amor de deus não se entrega ele vai na dele e a margem é bem funda então ele briga bem perto aqui aí 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 o conjuntinho aqui da Abu Garcia Vara Verdict e Carretilha Revoesse as duas aqui da Abu Garcia conjuntinho aí que sempre tá na minha mão sempre pegando aí muito peixe hein varinha Verdict e a Revoesse da Abu Garcia e aí tá chegando rapaz a briga gostosa o peixe não se entrega você pensa que ele tá pulando ainda no final do dia já eu tô quebrado já cansado choveu fez sol e anda de um lado pro outro no lago vem no lago debaixo sobe de novo canseira canseira ô Tonex dá uma força pra mim aqui por favor mais um aqui bonitão tá brigando bem olha isso vai ficar pôndo vou te pegar aqui embaixo aí galera olha o que brigou o peixe ele não cansa olha isso não para eu vou soltar ele rapidinho aqui pra evitar qualquer problema tanto pra mim quanto pra ele com o barranco aqui alto eu vou levar ele ali no cantinho aí galera sem maltratar o peixe vai embora olha a força do peixe vamos lá aí galera chegando aí mais um final de programa o tempo virou aqui pessoal de uma vez como vocês puderam ver nós pegamos chuva de manhã depois parou o sol veio chegou com a gente até pouco tempo e agora o tempo virou de uma vez de novo muito bem e a gente vai encerrando essa matéria aqui no pesqueiro Toneca aqui em Piracicaba vamos agradecer aqui o seu Toneca que está aqui com a gente pela amizade por tudo que ele fez hoje por nós obrigado seu Toneca valeu aí amizade eu que agradeço o senhor tem com o Fichu em Ture aí vamos fazer uma parceria legal agora aí pra gente ver se vem uma vez por mês aqui no no pesqueiro do senhor e é isso aí agradecer o papai do céu também né por mais esse dia lindo aí que ele está nos dando e vamos tirar esse peixe aqui galera vamos tirar aqui com o seu Toneca aqui pra gente mostrar pra vocês mais um tambinho aí vamos lá olha aí esse na massinha massinha seu Toneca aqui pessoal ele faz uma massinha pra ele pescar Fló testa essa massinha aí e a gente está aqui pegando o peixe na massinha do seu Toneca olha aí pessoal olha é pesado não é grande mas todos os peixes daqui são pesados seu Toneca alimenta muito bem tem muito oxigênio na água e briga olha aí ó briga lá fora briga aqui fora briga lá dentro é mano é bravo demais aí pessoal então mais um dia aí dia lindo que o papai do céu nos deu com mais um tamba e é isso aí ó vamos pôr na água de novo pra dar alegria pra outro pescador mais uma vez aí ó agradecer todo mundo e ao seu Toneca por esse dia que ele esteve aqui conosco que a gente pescou junto dia maravilhoso um dia que saiu muitos peixes valeu galera um grande abraço é isso aí fishing tour aqui vamos mostrar a arte de pescar no rio na lagoa pesqueira é isso aí correndo trecho por todo o Brasil pra descobrir o melhor lugar até em alto mar e se a natureza isso é fish tour um and ou quarter a arte o ot 제 se estima se estima